Olá meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um Palavra Encarnada, onde nós meditamos o Evangelho em comunidade, em família, e nós queremos chamar o Espírito Santo de Deus para que Ele ilumine o nosso coração para entender, absorver tudo aquilo que Ele quer falar para nós no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesta quarta-feira, dia 31 de maio, nós vamos ler o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a salvação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamaram bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de suas descendências para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no dia de hoje que nós celebramos a visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel, esse dia que nós encerramos o mês de maio, o mês que também lembramos de Nossa Senhora, mergulhamos nessa espiritualidade mariana, nós queremos também encerrar esse mês coroando ela em nossas vidas, pedindo para que ela, nesse exemplo de humildade profunda, de pequenez, de escrava do Senhor, nos revele também este modelo, este molde, nos gere a uma vida nova, ressuscite em nós tudo aquilo que precisa ser ressuscitado, que ainda é morte e escuridão em nós. Que ela traga essa luz, ela que é o templo, ela que é o primeiro sacrário, o primeiro ostensório vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos revele também com sua luz, a luz que vem de Cristo, aquilo que em nós precisa também ser iluminado. Nós vemos aqui um evangelho muito profundo e muito belo, de um encontro onde Nossa Senhora acabou de receber o anúncio de que seria mãe do Salvador. Pela força do Espírito Santo, ela já está com Jesus em seu ventre e ela sai apressadamente para servir a sua prima Isabel, que precisa de cuidados. E versículos antes desse capítulo, ela responde ao anjo, eis aqui a escrava do Senhor, faça sem mim, seguindo a sua palavra, a sua vontade. E sendo escrava, Nossa Senhora disse que não se pertence. Que resposta, Bela! Acabou de saber que é mãe dos Deus, do céu, da terra, do Senhor, de todas as coisas, e dizeis-me aqui, não me pertenço. E logo após sai apressadamente para servir. Apressadamente é uma palavra que nos chama a atenção neste capítulo, neste evangelho, porque não é de qualquer forma que Nossa Senhora sai logo após receber essa notícia, essa graça. Ela sai apressadamente e com muita pressa a servir. Nós podemos nos questionar como tem andado a urgência da nossa evangelização, como tem estado também o ardor em nós, porque à medida que nós recebemos Cristo ressuscitado, e somos essa presença viva e carregamos essa presença viva de Cristo em nós, nós não podemos reter essa presença à humanidade, esse anúncio à humanidade. O tempo urge. É necessário que nós saiamos com este fogo abrasador para anunciar aos quatro cantos do mundo, aquele que vive em nós, aquele que tocamos nos mais pobres e nos mais abandonados, e nos ressuscitou pelas suas chagas abertas, nos mais pobres. É preciso que nós, à medida que recebemos Cristo, que se faz alimento na Eucaristia, é necessário que nós também deixamos ser devorados pelos nossos irmãos, nos deixemos ser este alimento, que não é a nossa carne, mas a carne do ressuscitado em nós. Nos deixemos ser devorados verdadeiramente pelos nossos irmãos, pela humanidade, que tem sede, fome e sede da presença de Cristo. deste amor, e a essência do amor está no sair, no amar, no ir, e não de qualquer forma, mas apressadamente. Isabel, ao receber Nossa Senhora, Santa Isabel, ao receber Nossa Senhora, testemunha, talvez, o primeiro milagre de Nossa Senhora, ao sentir João, precursor, do Salvador, do Salvador, de Jesus, e exultar de alegria do seu amigo. E aí Isabel fala todas essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, e Nossa Senhora, ao mesmo tempo que recebe todas essas palavras, logo lança tudo para Jesus. A minha alma engrandece, porque foi vista pelo Senhor. E ela sempre coloca todo o foco, toda a glória, todos os méritos a Ele. E aí vem o Magnífico, esse canto de alegria à Nossa Senhora. E esse canto, para encerrarmos essa meditação e esse Evangelho, nós podemos rezar com muita alegria e gratidão, também nos colocando neste lugar de pequeninos, neste lugar de escravos, neste lugar de servos, onde queremos fazer da nossa comunhão alimento para a humanidade, e não fazer com que essa comunhão não seja de fato eficaz, não seja de fato frutuosa. Recebermos Jesus ressuscitado em nós e retermos essa presença? Pelo contrário. É fazer com que todos possam também ser alimentados, deixar o alimento que se faz pão, se tritura ali para se fazer alimento a nós. E a partir de que somos unidos profundamente a essa presença, nós não queremos e não podemos e não temos o direito de reter. mas, apaixonados por este Cristo, inflamados por seu amor, anunciar, anunciar apressadamente a sua verdade a todos os povos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.